O acidente é um acúmulo de pequenas avarias. O que eu quis dizer com isso? Vamos dar um exemplo. Vamos supor que você tem uma usina e ela explodiu. Você acha que foi, desde que não seja alguém que jogou uma bomba lá, mas o que você acha que pode ter ocorrido? Bom, várias pequenas falhas. Geralmente o sistema é bem seguro, ainda mais onde que corre risco. É feito para isso. Não é só uma válvula fechada que vai causar não exaustão e vai explodir. Porque às vezes acontece uma falha humana pequena em outro setor, que não viu o painel, a luzinha piscando. Ocorreu a falha de um maquinário ou de alguém que operava maquinário em outro setor. Então, um acidente é um acúmulo de várias avarias, várias pequenas avarias. No avião também é a mesma coisa. No avião quando cai, acontece várias pequenas falhas. É uma falha de comunicação, uma falha de interpretação. E o que eu quis dizer com isso? Bom, você já deu para perceber que são pequenas avarias causadas ao longo, vamos supor, da explosão. Ou no caso do avião, na hora que ela estava acontecendo, sei lá, um tempo nublado, alguma coisa. Então, esse acúmulo de pequenas avarias, e na sua grande maioria, eu preciso utilizar, é de falha de comunicação, ou seja, erro humano. Seja por interpretação dos dados, seja por comunicação da pessoa que está no comando da operação. Bom, já deu para perceber que o acúmulo de pequenas avarias causa um acidente muito maior. Assim também é com a sua vida. Se você passar a vida toda postergando, imaginando, ou se iludindo, e não fizer nada, ela vai acumulando um monte de pequenas avarias, e você chega no final da sua vida com um acidente enorme. Ou seja, talvez você não tenha feito nada. Eu como ser humano, estou tentando te mostrar isso, ou seja, tentando ampliar a sua visão para que você, às vezes, pegue esse exemplo, leve para a sua vida pessoal, ou leve para a vida profissional e veja que em uma empresa, quando alguém é processado, ou você pode vir por exemplos médicos mesmo. Geralmente a pessoa costuma fazer um monte de coisa errada, mas não dá nada. De repente aparece um e vem tudo à tona. Então, foi vários pequenos acidentes, está que a pessoa encorreu, encutou, ou seja, a pessoa praticou ao longo da vida, que chega lá na frente, ela paga a conta dos seus atos. Então, eu digo, como sempre, para você ficar esperto, agora que você entende isso, não transforme a sua vida no somatório total em um acidente, aprenda com seus erros, tente se autoanalisar e fique esperto. Porque a intenção de eu estar gravando um vídeo é essa. Ah, mais uma pergunta. Se pergunte, o que eu quis dizer com isso? A resposta é tua. Bom, se você gostou desse vídeo e quer ajudar uma pessoa, ou você grava um vídeo, tenta ensinar alguma coisa que você aprendeu de novo, seria maravilhoso isso. Ou se não, indica esse vídeo para ele assistir, se acha que vai ter serventia para essa pessoa, seu amigo, seu colega ou alguém da sua família. Clique em compartilhar através do Facebook ou se inscreve no meu canal. É o Fica Esperto. Meu, muito obrigado. Obrigado. Obrigado.